O Brasil Encanto desta semana recebe Xalão Araújo, trazendo muita música boa ao lado do trio do programa. É nesta segunda, às 9h05 da noite, no canal 180 da Brisa NET. Esta é uma parceria com a casa de Vovó Dedé. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?